Olá, eu sou o professor Gustavo do canal Tecnotrônica, bem-vindos à terceira aula do curso de Arduino no TinkerCAD. Nessa aula nós vamos ver como usar os pinos analógicos de entrada do Arduino. Além disso, nós vamos ver algumas coisas de programação para que seja possível utilizar esses pinos. Antes, eu vou passar para vocês um recado rapidinho. Acompanhem aí. Temos agora uma empresa parceira apoiando o canal Tecnotrônica. É o CCA de Amparo, uma escola de idiomas que está comemorando 30 anos de ensino com qualidade comprovada. Neste ano de 2022, o CCA tem um presente para você que quer aprender inglês ou espanhol. Ao se matricular no curso, o primeiro mês é grátis. Aproveite! Eu vou deixar os contatos aqui embaixo na descrição do vídeo. Muito bem. O que é uma entrada analógica antes de qualquer coisa? Aqui embaixo, no Arduino, eu tenho Análogo In. São as entradas analógicas. Eu não tenho, como vocês podem ver aqui, Análogo Out, ou seja, saídas analógicas. Eu só tenho pinos digitais. Como vocês viram na aula 1 e na aula 2, podem ser configurados como entradas ou saídas. E aqui eu só tenho entradas analógicas. Eu não tenho saídas analógicas. Então, tudo que eu ligar aqui vai ter que ser entrada. Vai ter que mandar sinal para o Arduino. O que é uma entrada analógica? A digital, nós vimos que ou você manda 5 volts para cá, propino, ou você manda 0 volts. Ou eu apertava lá aquele botão, ou ele ficava desapertado. Quando o botão estava apertado, estava chegando 5 volts aqui no pino. Se eu não tivesse apertado o botão, chegava 0 volts. Então, era uma entrada digital ou está ligado ou não está ligado. O analógico não é assim. O analógico, ele pode receber um valor dentro de uma faixa com limite mínimo e limite máximo. Aqui no caso do Arduino, essas entradas podem receber de 0 a 5 volts. Pode ser um valor intermediário. 2,3, 4,1, 3,2, 0,7, qualquer valor entre 0 a 5 volts. Certo? Para a gente entender isso daí, eu vou pegar um componente que é um dos mais simples. Que é esse potenciômetro. O potenciômetro nada mais é do que uma resistência variável. Entre esse terminal 1 e o terminal 2, os dois externos, ele tem o valor total da resistência. No caso aqui, 250 quilômetros vem como padrão aqui no TinkerCAD. Agora, se eu medir do pino central à extremidade, dependendo de onde tiver a variação, vai ser um valor intermediário de resistência. Eu vou ligar ele aqui, colocando 0 volts desse lado e 5 volts desse lado. Conforme eu for deslocando esse ponteiro central, ele vai variar de 0 a 5 volts em relação ao pino central, que é o limpador. Então, eu vou pegar esse pino central aqui e vou pôr ele na entrada analógica a 0. Vou mudar de cor aqui, para ficar melhor para identificar. Só que, se eu vier aqui e mandar iniciar a simulação, eu não consigo nada. Por quê? Porque eu tenho que escrever para ele ler esse pino digital. Eu tenho que falar para ele. Lembra que eu usava o digital read para ler o pino digital e digital light para escrever no pino digital? Eu tenho que usar análogo read para ler o pino analógico. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui e vou escrever no void loop, análogo read a 0, que é o número do meu pino aqui. Tá bom? Então, eu estou mandando ler. Só que, se eu iniciar a simulação, eu não consigo ver o que está acontecendo só com a leitura. Eu vou ter que usar isso daqui para alguma coisa. Vou dar uma dica para vocês, que vocês podem usar. Vou parar a simulação. Existe aqui um monitor serial. É como se fosse um visor aqui para você ver o que está acontecendo dentro do Arduino. Então, eu posso enxergar o que está sendo lido aqui nessa entrada 0. De que forma? Então, eu posso vir aqui, eu tenho que iniciar serial begin, dessa forma que está aqui. Eu estou inicializando a serial e aqui eu vou usar serial.println para imprimir aqui na tela do monitor serial o valor que está sendo lido. Vejam que ele está imprimindo o que está em 0, porque ele está aqui encostado no 0 volts. Conforme eu for mexendo aqui, ele está aumentando até o valor de 1023. Mas, espera aí, não era 5 volts? Aqui está sendo enviado de 0 a 5 volts. Só que o Arduino, o microcontrolador, não entende sinal de tensão, volts. Ele entende números apenas. Então, eu tenho que transformar essa entrada analógica em um valor digital para ele entender. Um valor de números. E essa transformação é feita por um circuito eletrônico aqui interno. Então, 0 volts corresponde a 0 em digital e 5 volts corresponde a 1023. É uma correspondência. E o valor aqui do centro, 511 mais ou menos, equivale a 2,5 volts, a metade. Tá bom? Então, eu estou fazendo a leitura aqui do pino digital e consigo enxergar usando isso daqui. Tá bom? Agora, para que serve isso? Serve para eu poder, por exemplo, ligar e desligar LEDs, controlar a velocidade de motores, controlar o brilho de acendimento de um LED, por exemplo. Tá bom? Só que para isso, a gente vai precisar ver na aula que vem uma coisa chamada portas PWM, que vai ser visto na próxima aula, na aula 4, onde nós vamos simular saídas analógicas. Na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês a gente usando esse valor lido para tomar decisões. Nós vamos usar uma estrutura de decisão C. Vamos ver isso daí, ó. Vou parar a simulação. Eu vou pôr aqui dois LEDs, ó. Eu quero que, quando estiver o potenciômetro abaixo do centro aqui, acenda esse LED, que eu vou deixar ele verde. Quando estiver acima, que ele acenda esse outro. Então, hoje eu vou mostrar para vocês como usar essa estrutura de decisão C. Aqui eu estou montando os LEDs como eu fiz nas aulas anteriores. Então, quem não acompanhou as aulas anteriores e não sabe o que está acontecendo, dá uma olhadinha lá, porque está bem explicadinho lá por que eu coloco essas resistências aqui. Tá bom? Como é que eu faço essa ligação? É interessante vocês acompanharem as aulas aí na sequência, para estar pegando todos os detalhes aí, tá bom? Aqui, eu vou ligar em uma porta do Arduino, por exemplo, A4. E a porta 7, depois eu troco as cores aqui, tá? Mais uma vez, eu sempre repito, é importante a organização do layout de vocês, pessoal. Não é só ficar bonitinho, é questão de entendimento, né? Facilita o entendimento para vocês na hora que tiver um circuito mais complexo. Então, treine desde, do início aí, é deixar tudo bem arrumadinho assim, tá bom? Eu preciso acrescentar coisas ao meu código. Primeiro, eu preciso declarar, como nós já vimos anteriormente, se esses pinos digitais são entradas ou saídas. Então, eu vou declarar eles como pinos de saída, né? Digitais de saída. Pino 4 e pino 7 que eu usei aqui. Beleza? Agora... Não sei por que ele não está ficando aqui. Feito isso no void setup, eu vou usar uma estrutura de decisão que é o if, ó. Que é um se. Se o analog read a zero for menor que 511, eu vou abrir uma chave aqui para executar o que está dentro, ó. Pino 4, eu quero apagar, que é o vermelho, né? E o 7, eu quero acender, por exemplo, né? Quero apagar o vermelho e acender o verde. E fecho a chave aqui. Por que eu coloquei abrir e fechei chave? Porque se for verdadeira essa condição que ele está analisando, se a leitura do pino digital for menor que 511, ou seja, se esse ponteiro aqui estiver para baixo da metade, ele vai apagar, ele vai acender esse LED verde e apagar o vermelho. E se for ao contrário? Eu vou repetir esse código, ó. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Vou deixar um pouco maior aqui. Acho que agora ficou melhor, né? Está melhor o código para vocês verem, né? Se for ao contrário, se for maior que 511, eu vou fazer o contrário, ó. Eu vou apagar o 7 e acender o 4. O que é isso? Vou apagar o LED verde e vou acender o LED vermelho. Vamos iniciar a simulação para ver se está tudo certo? Então, acima de 511, o vermelho está aceso. Abaixo de 511, o verde está aceso. Então, essa daqui é uma programação que eu uso para tomar uma decisão. Então, é usando o que foi lido na entrada analógica a zero aqui. Beleza? Então, é esse if que compara o valor lido com o valor que eu determino aqui, por exemplo, 511. Vejam que eu repeti aqui esse análogo read algumas vezes, ó. Repeti aqui, uma, duas, três vezes. Vou aproveitar para ensinar para vocês uma coisa, que eu posso vir aqui em cima, vou parar a simulação. Eu posso vir aqui em cima e colocar aqui, ó, int valor igual a zero. Eu estou declarando uma variável valor, tá bom? E vou fazer o seguinte, ó. Valor é igual análogo read a zero. Eu estou falando que o valor lido em análogo read vai ser armazenado em valor, nessa variável que eu criei aqui em cima. E aí, eu posso, ao invés de ficar digitando tudo, análogo read a zero. Eu só uso a variável no lugar dela, ó. Opa. Que é valor, ó. Então, eu não preciso ficar escrevendo esse valor grande aqui várias vezes. Vamos ver se não está nada errado. Não, está certinho, ó. Não esqueci de nada. Ele funciona também desta forma. Então, eu declarei aqui em cima, antes do void setup, uma variável. Tranquilo? Como eu disse, na próxima aula, eu vou pegar e mostrar para vocês como funcionam esses pinos aqui, ó. Os pinos digitais PWM. Que eles simulam saídas analógicas. Para eu poder controlar um motor, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês na aula que vem. Ou o brilho de um LED, ou várias coisas que eu queira. Tá bom? Então, é isso que eu queria mostrar nessa aula. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vocês. Se vocês gostaram, deixe o seu like. Compartilhe com pessoas que vocês acham que podem aproveitar, que isso vai ajudar bastante o canal. Deixem seus comentários, ou suas sugestões, suas dúvidas aí, aí nas mensagens desse vídeo. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho, para receber notificações aí dos próximos vídeos desse curso de Arduino no TinkerCAD. Lembrando que eu tenho outros cursos já disponíveis aqui no canal Tecnotrônica. Esses cursos são oferecidos gratuitamente, com certificado no final, também gratuito. É só ver aí embaixo na descrição do vídeo. Tem os vários cursos sendo mostrados. Então, vai lá. Escolhe um aí que você queira fazer. E faça para receber o certificado no final. Isso vai melhorar o seu currículo, te dar melhores oportunidades aí no seu lado profissional. Tá bom? Agradeço a sua participação. Espero você aí no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.